Tinha, acho tê muito foda, mas diminuindo mais com suas piadas. É nóis. Se tiver como dar umas dicas de Twitch, áão, Twitch é simples, véi. Pega dois itens, fica andando pelo mapa, fica invisível, até aparece e ratadada da 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 da. Tinha, se tu ganhar essa partida, eu te mando uns nudes, se eu perder, tu me manda. Eita, véi, aí não rola, né, moço? A probabilidade de eu perder é muito maior. Eita, cozão. Viu alguma coisa? É pouco mais, Ed Curacal. Gosto muito do seu trabalho Continue assim Menor que 3 S.V.E.R, sabe quem é S.V.E.R me lembra? É um herói do Warcraft A ideia é não ser pego Pelo CC tanto da Ashe quanto do Trash Futuramente no game Boa mano Meus bagulho rebateram tudo e se deu dano pra caralho O cara deu FB no mid Cara, o cara foi gankar e tomou o Fast Blood Errou o FB Deu incendiar? Não Tem vontade de incendiar, não? O que eu falo aí? Entendendo Se viram da desgar mais forte do meta atual Ah, recebi alguma donation Calma que eu já vejo Tinha, porque na LCK Tem uma moça linda E no CBLOL Temos o melão Única coisa boa Que o melão faz é farpa Com um menino doce E não da MVP pro revolta Hahahaha Porque na LCK tem uma moça linda E porque no CBLOL tem um melão Porra velho, sei lá velho Não, cuidado Com um menino Aqui tá Uma moça linda Declaram bem a lane Ela vai pegar bem aqui os minions Os dois estão level 6, ela gastou ult, gastou né Então o licinho aqui E aí E aí E aí E aí E aí Eu tava preparando o Flash Com eles sem vida eu achei que a gente ganhava mesmo com eles ali Meu Flash era tipo Esperar ele sim dar o Hit e eu dar o Flash Mas ele me matou mesmo assim Eles viram isso acontecendo né Nice Nice Os caras tavam vendo Os dois subindo lá E ainda tomaram O Loco Fazer meu escudo Meu Deus Eu achei que eu tinha matado Ah morrendo Não eu achei que eu tinha matado Eu parei de atirar De atacar Caralho velho Eu parei de atacar Dei o Flash pra dar o ataque básico E parei de atacar Vou empurrar o Bot Aproveita que a gente tá lá Nossa ficou a minha caixa Vai Vem 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 Mano Fala Peguei o Graves ali O Graves foi pego Fui pego Fui todo mundo pego Apesar do 3 velho Estou afundando mais que os golfinhos Vem Apesar do 3 velho Uma ward aqui Vou destruir a ward A gente faz o ward O que é isso? Sim, ele deu flash. Yasin em mim, Yasin em mim. Da puta. Relaxa, Yasin tá mó forte. O senhor te vai voltar, o senhor te vai voltar, troca. Ajuda, ajuda a Fior. Nice. São os comandos, Tisha. Abacaxi, tudo bom? Como assim os comandos do Tisha? Meus comandos ninguém... Meu cérebro. Nice. Que call, Tisha? Bora, que eu dou essas call tudo. Top, top. Explorando também... Olha aqui mesmo! É… Não de tudo faz. Ela é prov adoração a silêncio do Tisha. FG boys Finalmente uma vitória a clã Vamos barrar um hoje, vamos lá